Aqui o pai tirando mais uma aqui ó, a quinta do dia, não são nem 11 horas da manhã ainda. Ali mostrando sensibilidade na pesca explosiva. E tudo desse tamanhinho, tudo pequenininho assim ó. Aqui ó a cara do campeão. E o Bolinha tomou banho. Olha aí cara, o que ela fez? Forte né cara? É aí, eu tava tentando tirar, chegava aqui, ela ia embora, te apuche. Tá, segura aqui pescoço. Pera aí cara. Nossa, o meu olho não dá pra ela aqui. Sua satisfação, nossa mãe. Que cara gritou, filha da puta? Não escutei, filho. Segura aqui. Segura aqui. Ela bateu na de lá primeiro e quase levou a de cá. O Cesar numa briga acerrada com o peixe, o Bolinha gosta de aparecer na filmagem também. Deu um filme mesmo. Tá um filme mesmo. Tão filme mesmo. Tão filme mesmo. Ahhhh. Aqui, daqui, daqui. Pera aí, daqui. Filma aqui pessoal. Agora também? Pera aí que foi pego mais um. Mais um peixinho. Mais um peixinho aqui. Bolinha e Guerreiro estão brigando aqui que eu preciso do espaço. Traça aqui. Desgarra ela. E aí, olha. Pegamos um, um dublê. Deu um dublê, tá quase dando triplê. Ha, ha, ha. Tá na mão, né? Tá, puxa, agora. Para um pouco o vídeo pessoal. Vem aqui parar aqui, que eu não sei como é que para. Perdi uma. A tamanho do animal? Que bichona. Eu peguei também os meus olhos. Olha o cara do pescador.